A alma do negócio é a propaganda, do latim propagare, difundir uma ideia, difundir algo. A propaganda funcionou muito bem no que os especialistas chamam de complexo industrial da televisão, onde você comprava um espaço e interrompia a vida das pessoas, com isso você ganhava distribuição, vendia mais produtos e fazia lucro. Com isso você investia mais em publicidade e conseguia mais distribuição, enfim. Era um complexo maravilhoso que deu muito certo durante muitos anos, mas acontece que os marqueteiros estão descobrindo que esse modelo não está mais funcionando e vocês podem imaginar porquê. Eu vou dar um exemplo, eu que estive doente há um tempo atrás, fui até uma farmácia para comprar um remédio, cheguei ao balcão, dei a receita que o médico tinha me dado e a pessoa me perguntou se eu queria um genérico e eu disse imediatamente sim, pode ser um genérico, mesmo porque eu não estava nem muito preocupado com aquilo naquele momento, estava pensando em outras coisas e queria sair daquela farmácia o mais rápido possível. Interessante perceber aqui é que aquele fabricante gastou milhões com agências de publicidade que prometeram resultados fantásticos e fizeram campanhas, me mandaram e-mail marketing, colocaram anúncios na web e eu simplesmente ignorei todos esses anúncios. Por que que eu ignorei? Na verdade nos últimos anos eu tenho me tornado um craque em ignorar todo tipo de publicidade. Vivemos num mundo em que há por exemplo uma revista que fala só sobre água, 184 páginas falando sobre água, uma revista com edição mensal. A Coca-Cola lança um produto novo a cada três semanas no Japão porque eles simplesmente não tem ideia do que vai e o que não vai funcionar. E os consumidores não estão nem aí, eles não se importam. O Copérnico costumava dizer que o mundo gira ao meu redor, eu, 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 minha pessoa favorita, eu. Eu não quero receber um e-mail marketing, eu quero receber um e-mail. Vivemos num mundo hoje que cada vez nós temos menos tempo e mais escolha. Então é óbvio que as pessoas estão se tornando especialistas em ignorar as coisas. Eu tenho utilizado com o pessoal do marketing digital a parábola da vaca, que é o que tem nos ajudado e nos direcionado no dia a dia, no nosso trabalho. Digamos que você esteja voltando para casa e você veja uma vaca. Muito bem, o que você vai fazer? Vai descer do seu carro, tirar fotografia da vaca ou você vai contar para alguém? Não, lógico que não. Você provavelmente não vai nem perceber a vaca. Você vai, ela vai passar absolutamente despercebida. Você vai chegar em casa, continuar nos seus afazeres e vai ter ignorado completamente a vaca. Digamos agora que você veja uma vaca como essa, com asa. Obviamente você vai tirar seu celular, começar a tirar fotos, chegar em casa, contar para sua família, contar para os seus filhos, mostrar para todo mundo, postar no Facebook. Pois bem, por quê? Porque isso era uma coisa notável e as pessoas, elas adoram coisas notáveis. Os consumidores, sim, se importam. O que o marketing tradicional dizia? O que os marqueteiros estavam acostumados? Eles estavam acostumados a vender produtos medianos para pessoas medianas. Não era isso que os marqueteiros falavam? Esqueçam as bordas e mirem no centro. Isso funcionava especialmente bem para a televisão, onde você tinha 30 segundos e um público extremamente eclético para mandar o seu recado. Acontece que esse sistema foi cancelado e com o aparecimento da internet, isso tem mudado completamente. Porque essas pessoas, como nós vimos, os medianos e os retardatários, me perdoem aí a expressão da palavra, se tornaram especialistas em ignorar as coisas. Eles realmente são craques em nos ignorar. E é com eles que nós queríamos falar para tentar mudar o resultado do marketing digital da quanta? Claro que não, eram nos inovadores e nos adiantados, naquelas pessoas que têm obsessão com algo, ou como eu costumo até brincar, com os tarados, aqueles que dão valor, aqueles que irão ouvir, aqueles que vão, com um pouco de sorte, contar para os amigos, para a família, vão postar no Facebook, vão fazer propaganda, a melhor propaganda que tem. O Steve Jobs sabia bem disso. Ele reuniu 50 mil pessoas e fez um comercial durante duas horas para lançar um novo produto. E eles prestaram atenção, sim, porque eram pessoas com obsessão, eram pessoas interessadas. Obviamente que ele tinha algo notável para mostrar, né? Claro que as pessoas não se interessariam se ele não tivesse algo notável. O Joubert fez um vídeo longo falando também de um produto notável, que é o Nord, e quais as vantagens de se possuir o Nord. Embora longo, também eles prestaram atenção. O primeiro vídeo de 27 minutos rendeu 17.210 views no site do pessoal que fez o vídeo, e mais 9.732 no site da quanta, totalizando aqui 26.942 mil. 27 mil views para o Nord Electro. E o Nord Setup dos Sonhos, que fizemos agora, enfatizando como é bacana ter não só um Nord, mas vários Nords no palco, rendeu já 4.318 views em pouco mais de três semanas. Quer dizer, parece que quanto mais longo o pessoal ainda dá mais crédito e mais valor. O pessoal aqui são, de novo, os obsessivos, os tarados que estão aí em busca de informação e que vão divulgar esse tipo de material. Claro que não é só uma brilhante ideia que faz a coisa funcionar. O coração do marketing digital, Search Engine Optimization e Search Engine Marketing. Tudo gira em torno dessas duas ferramentas. Eu não vou falar aqui o que é SEO e SEM, mas basicamente tem a ver com segmentação de base de dados, segmentação de clientes, para que nós consigamos mandar a publicidade correta para o público correto, naquela ideia de que não é mais o público que encontra um produto, mas o produto que encontra o público.